Intimidade É o que preciso Falar os meus segredos Ouvir os teus desejos Em teu coração mergulhar Oi gente, eu sou Marília Melo E é uma grande alegria receber vocês aqui na minha casa, na minha intimidade Estou aqui com o Marcelo, meu esposo E nós vamos partilhar com vocês como é importante ser família Bem, como a Marília falou, eu sou o Marcelo Estamos casados há 12 anos Temos uma filha, a Gabriela, bailarina Coisa mais linda E sejam bem-vindos à nossa intimidade Minha família para mim é meu apoio, meu refúgio O lugar onde eu sou abraçada pelo Marcelo, pela Gabi Onde nós crescemos, aprendemos a lidar com os desafios que existem na nossa vida E é o meu porto seguro Eu acredito que o nosso casamento tem dado muito certo E somos realizados e felizes por isso Porque nós aprendemos a descobrir um no outro A aceitar as nossas fraquezas, os nossos defeitos É muito mais belo você aceitar a dificuldade, o probleminha do outro E conviver com aquilo amando esse problema, esse defeito Do que você viver a vida toda lutando, brigando para que você tente mudar a pessoa Conciliar família e missão é algo que exige muito É muito desafiador, porque nós temos as nossas atividades no ar Tem que cuidar da Gabi, Gabi vai para o balé, vai para a escola O Marcelo também tem que ir para o trabalho Eu também cuido lá do escritório, da nossa missão É muito edificante, eu agradeço a Deus por ele ter me escolhido Ter nos escolhido para testemunhar a nossa família O que é ser família, o que é ser missionário no dia a dia E poder imprimir nos nossos shows, nas nossas ministrações Quando temos que deixar a Gabi, nós ficamos com o coração partido Dividido, porque eu sou mãe E você fica com o coração apertadinho, mas confiantes em Deus E confiando na minha sogra, no meu sogro, no meu pai, na minha mãe Que vão cuidar também com muito zelo e com muito amor Um diferencial que eu vejo, que a nossa família tem E isso é graça de Deus, com certeza que a missão está inserida totalmente na nossa vida Antes de dormir à noite, a gente para ali, discute algo sobre a missão Às vezes está no trabalho, para lá, no meio da correria, no meio dia Olha, tem algo da missão que a gente precisa fazer, resolver E isso é rico Porque é algo que Deus confiou a gente E eu tenho no meu coração que quando a gente cuida das coisas de Deus Ele cuida das nossas coisas Te amo Também te amo Quero ser usado por Ti Em minha vida eu quero viver Teu agir Cumpra em mim o Teu querer Tua vontade eu sei e vou viver Custo que custar, lutarei Seguirei contigo, meu Senhor Tua vontade eu sei e vou viver Tua vontade eu sei e vou viver Tua vontade eu sei e vou viver